Oi turminha! Hoje nós vamos ter uma aula bem diferente. Sabe por quê? Nós vamos fazer uma experiência. Mas pra isso, vocês tem que pedir a ajuda do papai e da mamãe, tá bom? Vocês não podem fazer sozinhos. Então o que vocês vão usar? Eu usei aqui um recipiente de vidro, mas é bom vocês usarem um recipiente de plástico, tá bom? Por que eu coloquei aqui embaixo? Pra não fazer muita sujeira, beleza? Porque o que a gente vai usar pode manchar as coisas. Então é bom vocês colocarem no recipiente pra não manchar a mesa. Ou se vocês tiverem um local que pode se ensujar, beleza, tá bom? Não precisa colocar. A tia pegou dois copos, detergente, qualquer detergente, vinagre branco. Tem que ser vinagre branco, tá bom? E a tia também vai usar corantes alimentícios, tá? A mamãe sabe o que é isso. Então vocês vão pedir pro papai e pra mamãe, tá bom? Se vocês tiverem em casa, ótimo. Se não, é bem baratinho esses corantes. E eu vou usar também bicarbonato de sódio. Tia, eu não sei o que é isso. A mamãe ou o papai sabem, tá bom? E eu peguei também aqui uma colher e uma faquinha pra poder misturar. Mas essa faca é sem ponta, ó. Não fiquem usando faca com ponta porque é perigoso, beleza? Então o que vocês vão fazer? Vão encher o copinho de vinagre branco. A tia vai encher até a metade. Você mesmo pode encher, tá bom? É legal você mesmo fazer pra você ver como é que vai ficar. Prontinho. Agora eu vou colocar corante. A tia vai usar um corante amarelo, tá bom? Pode usar uma quantidade pra até ficar bem com a cor que você quer. Com um laranja, né? E a tia também vai usar azul. Prontinho. A tia vai misturar também. Ficou um azul e um amarelo. Agora vocês vão colocar um pouco de detergente, tá bom? Não tem uma quantidade certa. Vocês vão colocando um pouquinho. A tia colocou um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. Beleza? E agora vamos ver o que vai acontecer. Vocês vão pegar a colher e vão colocar bicarbonato, tá bom? Tia vai usar essa quantidade aqui, ó. Uma colherzinha de bicarbonato. E aí eu vou jogar lá dentro. Vamos ver o que vai acontecer? Olha que legal! Gente, vamos colocar no outro. Ai, que legal! Eita, uma explosão de cores. Um vulcão de cores. Olha que legal! Olha aí como fica. Muito legal, né? É legal vocês também fazerem com outras cores. E vai ser uma explosão de cores. Um vulcão. Olha aí, ele tá descendo até agora. Ele vai descer muito mais. Eita, muito, muito! Olha esse, galera. Que legal! Eita, vai sair muito. Mostra aqui, de pertinho. Olha o tanto que tá saindo. E agora é só esperar. Eita, olha aqui, galera! Eita! Então, galera, é isso. Façam e mostrem pra tia, que eu vou adorar saber que vocês tentaram fazer essa experiência super legal, né? Então, ó, vamos ficar por aqui. E essa foi a aula de laboratório. Um beijo no coração de vocês. Tchau! Tchau!